Você tem dois tipos que vão perguntar não sobre o que foi dito, mas sobre o que ficou subentendido. São questões que são relacionadas à forma com que algo foi falado. Então, a emoção que foi colocada ao falar. Então, se a pessoa falou com raiva, se a pessoa falou com sarcasmo, se a pessoa falou num ar de dúvida. Então, essa questão aqui, ela quer saber se você consegue compreender algo além das palavras, tá? Então, aqui é importante você treinar isso. Observar que a entonação também faz parte da comunicação, como até a gente faz em português. Uma coisa você fala assim, sério? Outra coisa você fala assim, sério? Sério? Então, você tem, dependendo da forma que você fala, para! Para! Não é verdade? Muda completamente. Se você for assim, para! É uma brincadeira. Agora, você fala assim, para! Você está chateado. Então, dependendo da entonação, dependendo da forma que você está falando, você passa a emoção, você passa um significado completamente diferente. A sua emoção, ela dá significado à palavra. Dá significado ao contexto. Então, são dois tipos de questão voltados a exigir de você uma compreensão além das palavras. A sua emoção, ela dá uma compreensão no mesmo! A sua emoção, ela dá uma compreensão!